O que a AWS entende que não pode faltar na nuvem 3.0? Eu acho que a primeira coisa é a gente olhar o que foi feito de aprendizado na nuvem 1 e na nuvem 2, tem muitas lições aprendidas. Resumidamente, o que hoje salta os olhos para a gente é a possibilidade de ter um catálogo mais amplo, que a gente está colocando como catálogo aberto, para que? Para que a gente possa incorporar essas inovações. A AWS, por exemplo, tem um ritmo de inovação entre 8 e 9 serviços diários e a maioria desses serviços é o que? Foco em diminuição de custo, segurança e, por exemplo, inteligência artificial, que é uma área que a gente tem investido bastante. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que eu ressaltaria de extrema importância nessa versão nova da ATA é um atento olhar à questão de serviços profissionais. A gente entende que há maturidades muito divergentes, mas para todas as maturidades a gente precisa ter esse foco. Por quê? Porque a gente precisa, por exemplo, segurança. O órgão precisa e vai entrar na nuvem e a gente tem que garantir aquela base, aquela zona onde ele vai aterrissar ali já com as melhores práticas de segurança. Então, para isso, a gente ter uma participação grande de serviços profissionais é super importante dentro dessa nova ATA. Como é que a AWS entende a adesão do setor público à nuvem? Estou falando do governo federal, mas principalmente municípios e estados. O que é possível fazer em 2023 para que essa adesão aumente? Eu acho que a gente já vem em um bom caminho. Acho que a base dessa adesão, sem dúvida nenhuma, são órgãos como, por exemplo, o TCU, que lá atrás já fez um acórdão mostrando a importância. Com isso, a gente teve a possibilidade de ter uma IN01, que agora virou IN94, onde a nuvem tem que ser... Em inglês a gente chama de cloud first, mas é nuvem em primeiro lugar, como a primeira opção para o órgão, visando justamente esse poder que a nuvem traz de redução de custos, aumento de capacidade de inovação e elasticidade quase que infinita, vide o nosso caso de referência com as eleições brasileiras. E com relação à nova lei de licitações, o que impacta nesse processo de compra de nuvem? Eu acho que a lei traz algumas novas modalidades que vão ser debatidas. A gente teve aqui nesse evento a oportunidade de contar com o TCU e ouvir um pouco da opinião do TCU como órgão auditor super relevante nesse processo. Então a gente acha que está indo para um caminho realmente de uma melhoria. A gente não ter o foco de exclusivamente preço, mas sim entender qual a melhor maneira de atender aquela demanda que o órgão público tem, isso para a gente faz toda a diferença. Então eu acho que esse é um caminho positivo e a gente está ansioso para ter esses primeiros casos a partir do ano que vem com a nova lei de licitações.